E aí, tudo bom? Alexandre Nogueira, mais uma vez contigo. Eu tô complementando, muito provavelmente você veio do outro vídeo sobre prazo de pagamento ou tá procurando isso agora, tá? No vídeo de prazo de pagamento, a gente fala sobre o prazo de recebimento, de aprovação do boleto bancário que você paga. Isso continua igual, tá certo? Normalmente tá aprovando no dia seguinte aí, até o almoço. Se você pagou muito no final do dia, pode ser que aprove mais no final do dia. Mas, normalmente, o dia seguinte tá aprovado, tá? Ah, acontece de aprovar em dois dias? Em alguns casos, pode acontecer de aprovar em dois dias, tá certo? Alguma instabilidade do sistema. Alexandre, eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente pergunta isso. Alexandre, faz dez dias que eu paguei um boleto. Esse boleto tá pago e ele não aprova. Ele continua como pendente. Se for mercado livre, se for... vamos falar dos outros, tá? Se você comprou em submarino, comprou em outros lugares, você vai entrar em contato com o vendedor pra saber se aprovou ou não e o que aconteceu, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, se for mercado livre, o que que eles fazem? Quando você paga valor diferente do boleto, paguei centavos a menos, eles tornam o valor inteiro pra você do boleto pago. Ou, quando o produto sai do ar, acaba as unidades, algo do tipo. Digamos que você comprou, tinha uma unidade, você tirou o boleto, veio alguém e comprou primeiro com o cartão. Aquele anúncio vai sair do ar no mercado livre. Esse valor vai voltar pra você. Justamente nessa tela que a gente tá aqui, você vai acessar mercadopago.com.br. Você já vai ter feito o login no seu computador aí do... no seu usuário do mercado livre, ele nem vai te pedir nada. Se te pedir o login, é o mesmo e-mail e senha que você usa no mercado livre. Se você já tiver logado, ele vai abrir direto. Você vai ver aqui, ó, nessa opção, dinheiro em conta. Se tiver dinheiro em conta, é porque eles devolveram o valor pago pelo seu boleto. E aí você tem duas opções, sacar esse dinheiro, tá certo? Ou usar ele como forma de pagamento ali, pra você realizar os seus pagamentos, tá certo? Dentro do mercado livre. Então, quando você for comprar, vai ter uma opção lá dentro de usar dinheiro em conta. Você consegue usar ele mesmo se for parcial. Alexandre, tá dando 200, a minha compra eu tenho só 100. Você consegue usar os 100 e complementar os outros 100 da forma que você quiser, cartão ou boleto. Tá certo? Então, fica tranquilo, o mercado livre não vai subir com o seu dinheiro. Se você pagou o boleto certinho, o boleto que você tirou, não errou nada, fez tudo dentro de acordo, você vai estar ou com o seu dinheiro aqui, ou ele vai efetivamente aprovar a compra. Tá certo? Um grande abraço pra vocês. E outra coisa. Você pode deixar a pergunta pro vendedor. Se não tiver aprovada a venda, o vendedor não vai realmente encontrar o teu pedido. Tá certo? Entra por aqui e dá uma olhada. Alexandre, continuei tendo problema. Tem aqui o link ajuda, ó, do lado esquerdo, que você vai clicar e vai buscar ajuda. Tá certo? Valeu. Vamos que vamos. Um grande abraço.